A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a mulher em situação de violência deve ser ouvida sobre o fim de medidas protetivas. Para o colegiado, independentemente da extinção da punibilidade do autor, a mulher em situação de violência deve ser ouvida acerca da necessidade da manutenção de medidas protetivas de urgência antes que elas sejam suspensas. Na origem do processo, a mulher não ofereceu representação contra o suposto agressor no prazo legal, o que gerou a extinção da punibilidade. O Tribunal de Segundo Grau entendeu que em decorrência do arquivamento pela ausência de representação, deveria ser admitido também o fim dos motivos para a manutenção das medidas protetivas. Ao recorrer ao STJ, a vítima argumentou que a concessão da medida protetiva de urgência não está condicionada à existência de fato que configure em tese ilícito penal e pediu que as medidas protetivas sejam mantidas enquanto perdurar a situação de perigo a que está exposta. O relator na terceira sessão, o ministro Sebastião Rey Júnior, mencionou que para a jurisprudência da corte, uma vez extinta a punibilidade, não subsistem os fatores para a concessão ou a manutenção de medidas protetivas, sob pena de eternização da restrição de direitos individuais. Por outro lado, o ministro apontou um parecer jurídico do consórcio Lei Maria da Penha, segundo o qual a revogação de medidas exige a prévia oitiva da vítima para que se avalie se efetivamente não há mais risco à sua integridade física, moral, psicológica, sexual e patrimonial. O ministro Sebastião Rey Júnior também citou o protocolo do Conselho Nacional de Justiça para julgamento com perspectiva de gênero, que considera legítimas as restrições à liberdade do agente, enquanto existir risco ao direito da mulher de viver sem violência. Em decisão unânime, a terceira sessão deu provimento ao recurso da vítima para assegurar que ela seja ouvida sobre o fim das medidas protetivas, as quais poderão ser mantidas caso se constate a permanência da situação de perigo.